Boa noite, Sapucaí! Quem chegou foi a escola de morro, escola de favela, a escola cultural e a estação primeira de banqueira! Cantar as áfricas que a Bahia canta é uma grande honra porque vamos mostrar a resistência dos clubes e das embaixadas negras da Bahia. Isso tem tudo a ver com a história da estação primeira de banqueira. Senhoras e senhores, a banqueira vira linda! Presidenta Baleira Firmino, seu empenho será recompensado por essa alegria e o trabalho de todos que querem ver a banqueira campeã do carnaval. Vamos trabalhar para isso, gente! Banqueira! Oh, meu Deus do céu! E seu mangueira, e seu mangueira, e seu mangueira! Vamos esconder, vamos esconder, vocês estão! Vamos lá de não! Brasil chegou ao mês De regras, de regras, de regras, de regras De regras, de regras, de regras Anqueira, anqueira Chega a chuva, a torcida, o jovem, a paz Os seus heróis de barracóis Coisas e principais são os paixos Que desejam de nós Sobre o de vozes, o de vozes Anqueira, de regras, de regras De regras, de regras, de regras Os seus heróis de barracóis Coisas e principais são os paixos Que desejam de nós Brasil, Brasil Meu rei, meu peixe, eu te contar A história, a história da volta O abenço no mesmo lugar É tudo é que a gente se encontra Hoje, quando a bandeira chegou O abenço escondeu a matou Desde o mil e quinhentos tem mais de fazer Aquele descobrimento Eu sou o divertido pesado Atrás do herói, eu vou do lado Mulheres, amores do mar Eu quero o país vir ao lado Atrás do herói, meu nome é Mandara E a tua cara é de carne E ao meio do céu, né? Ação de Israel, a liberdade É o salão do mar Salve, 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 salve Salve, salve, salve Tem cor de aço nos anos de chão O abenço escondeu a matou O abenço escondeu a matou O abenço escondeu a matou O abenço escondeu-se-se-paz O abenço escondeu a matou O abenço escondeu a matou Chiba aqui! Chiba aqui! Bora! Um, dois, três, vai! Chiba aqui! Todo mundo te conheço hoje Eu não salto o seu sabor e seu roupa, do seu tamanho Chiba! A mangueira chiba! Eu vou te ver! A mangueira chiba! A mangueira chiba! Um, dois 1, dois, três, vai! Vamos ficar lá tudo o quê? stef, é uma coisa Dave! É um, dois, Um, dois, um. A mangueira chiba! A mangueira chiba! É uma beleza! Teuti é tão grande! A mangueira chiba! É, meueres! Se conhece ao longe, eu não sou dos seus homens, eu vou falar do seu amor. Seu amor, a bandeira se deu. Seu amor, o amor, a bandeira se deu. A bandeira tem passado de glória, está gravado na história. A bandeira tem passado de glória, está gravado na história. A bandeira tem passado de glória, está gravado na história. A bandeira tem passado de glória, está gravado na história. Se conhece ao longe, eu não sou dos seus homens, eu vou falar do seu amor. A bandeira tem passado de glória, está gravado na história. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o seu pé aí! Olha o seu pé aí! Olha o seu complexe! Olha essa puta aí! Olha a estação primeira de Vangueira! Olha o meu casal Furacão! Olha a minha bateria! Minha comissão! Pé direito! Muita sorte! Vamos lá! A Vangueira é sua! E a nossa vez! Vem! Vem! Vem comigo! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá, meu menino! Vem! A galera estoura de soma! A nossa comunidade se volta! Vamos lá, rapaziada! hata que a Vangueira fez? Epá で, ioiá, epá rei, maioria. Quando vez em que onvoi na porta preta, é rainha! Epá rei, ioiá! Epá de setzt, é h resignha! Epá rei, ioiá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.